Good afternoon! Eu estou com saudades de vocês, gente. Gostaríamos muito de estar na escola com vocês, mas, infelizmente, a gente ainda não pode, nós temos que ficar em casa, mas, se Deus quiser, logo nós estaremos juntos lá na escola novamente, certo? Hoje nós vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, na página 66. Se vocês já estiveram, eu acredito que já estão com o livro. Capítulo 7, na página 66. Past Simple W8 Questions. Nós vimos no capítulo anterior o Past Simple of Verb Be, o passado simples do verbo to be. E ali nós vimos os verbos normais do verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aí nós temos no passado, o verbo be fica I was, you were, he was, she was, it was, we, were, you were, you were, he, they were. Vocês têm ali na página 58, page 58. E a forma negativa é só vocês acrescentarem o not, depois do verbo be no passado, was ou were, e você pode usar a forma abreviada, wasn't e weren't, ok? Agora, quando nós vamos usar na forma interrogativa, é só colocarmos o verbo no passado, no início da oração, e depois o pronome, né? Então fica was I, né? O were you, was he, was she, was it, ok, gente? Então é bastante fácil pra vocês lembrarem ali o passado do verbo to be. Was e were. Agora nós vamos ver como que nós podemos fazer perguntas usando o passado do verbo be. Eu vou compartilhar com vocês agora o livro pra vocês acompanharem comigo o conteúdo. Só lembrando aqui, antes de compartilhar o livro, eu vou lembrar com vocês, só essa tela aqui rapidinho, né? Best Simple W8 Questions, Who, What, When, Where, Why e How são as que nós vamos estar estudando hoje. Who significa quem, what, o quê e qual, when, when, significa quando, where, onde, why, por quê e how, como. Então, how did you go, how did you do, how did you see, how did she fight, how did you fail, How ou who did, eu estou falando só um, né, gente? Desculpa. Estou usando só uma das question words aqui. Então, who, what, when, where, why e how, ok? Então são as formas de vocês estarem fazendo perguntas usando aqui. Só que aqui foi colocado did, né? E não é o did que nós estamos, eu coloquei a tela errada. Desculpem, nós já vamos voltar ali para o livro. Gente do céu, passei errado ali. Então, aqui o livro de vocês, nós vamos estar compartilhando agora essa parte aqui que nós vamos estar estudando hoje. Past Simple W-8 Questions, ok? Depois de estudar o Past Simple do verbo be, você agora, você verá agora como fazer perguntas utilizando esse tempo verbal. As W-8 Questions são também chamadas de Information Questions, pois pedem uma informação específica como resposta. Elas são diferentes das Yes, No Questions, né? Yes, I am, no, I am, certo? Um pouco diferentes, que elas podem ser respondidas apenas com sim ou não. Vamos ver o exemplo aqui que nós temos. Why were you sad? Por que você está triste? How was your day? Como foi o seu dia? Where were they? Onde você estava? Então ali as question words que nós podemos estar utilizando é What, when, where, which, who, why e how. Lembrando aqui nesse keep in mind, o verbo be, no Past Simple, vem após a question word. Com os verbos no passado, as question words não podem se contrair com eles diferentemente do tempo presente. Então aqui não tem como nós fazermos contrações das question words com o verbo be, certo? Nós vamos estar usando o verbo no passado normalmente. Igual, why were you sad? Primeiro vem a question word, depois vem o verbo be, aí o pronome e o restante da oração, correto? Se vocês não lembram e quiserem anotar ali o que significa cada uma delas. What significa o que e qual. O que e qual. When significa quando. When significa quando. A próxima é which. Which significa qual ou quais. Qual ou quais. Aí depois nós temos who, que significa quem. No português é quem, a tradução. Aí depois why, é por quê. E how, que nós traduzimos por como, ok? What, o que, qual. When, quando. Where, onde. Which, qual ou quais. Who, quem. Why, por quê. E how, como. Ok? Essas são algumas das question words que nós podemos estar usando nas perguntas que nós vamos fazer junto com o verbo be no passado, ok? Aqui nessa primeira, nesse primeiro exercício, nós vamos ver para responder a essas questões aqui. Então, ali nós temos Read the question below and circle the question words. Vou só, só um minutinho, gente. Eu vou voltar aqui. Mostrar a página que nós estamos. Page 66. Página 66. Ok? 66. One moment, please. Ok, guys. Let's go. Read the question below and circle the question words. What was the best day of your life? What was the best day of your life? Qual foi o melhor dia da sua vida? What was the best day of your life? When was that? When was that? Quando foi isso? Why was it perfect? Why was it perfect? Por que isso? Por que foi perfeito? E where were you? Onde você estava? Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas perguntinhas, dessas palavrinhas que nós utilizamos para fazermos perguntas também com o verbo be no passado. Observem aqui que temos o verbo be. Was e were. De acordo com as pessoas. Ou seja, os pronomes que nós utilizamos ali. Então, what was the best day of your life? When was that? Why was it perfect? Where were you? Na letra A aqui, other examples of question words are. Então, outros exemplos de question words são Was, were, did. Não, porque isso aqui são as formas passadas. Passadas, was e were, a forma passada do verbo be. E o did, nós não estudamos ainda. E, secondly, who, how e which. Aqui, sim, são outros exemplos de question words. Então, a segunda aqui é a resposta correta. Who, how e which. Ok? Elas aparecem aqui embaixo. Who, how e which. Letter B. In double eight questions, the past of verb be comes in first place or second place. Então, as question words, nas question words, o passado do verbo be, o passado do verbo to be, ele vem em primeiro lugar ou em segundo lugar? Se vocês observarem aqui, primeiro vem a question words e depois vem o verbo be no passado. Então, em segundo lugar, certo? As question words vêm em primeiro lugar e o verbo be, a forma passada, o past simple, ele vem em segundo lugar aqui, em segundo plano. Correto, gente? Então, aqui a resposta da letra A é A2 e a resposta da letra B é A2 também. Vamos observar agora ali. Read the following sentences, pay attention to the highlighted words, then answer the questions. Então, aqui nós vamos ler as seguintes sentenças e prestar atenção nas palavras que estão grifadas e para nós respondermos as questões. Então, em todas essas frases que estão aqui, nós temos palavrinhas que estão em negrito, palavras que estão grifadas ali. Então, it was one day we drove to Lake Wisconsin. Então, ali, foi no dia em que dirigimos para o lago Wisconsin. A on, aqui, essas palavrinhas, nós chamamos elas de preposições. Então, ali, foi no dia. It was on the day. A on, aqui, veio antes desse substantivo, né? On the day. Agora, vamos ver esse outro exemplo. A banda estava tocando a tarde, a tarde. Aqui já foi usado in. Prestem atenção aqui. In, antes de afternoon. Aqui, on, antes de day. In 2017. Aqui está marcando um ano, ok? E foi o numeral e a preposição que veio antes, in. Agora, observem esse outro exemplo. The perpetual jumping was on a sunny day. On. A sunny day. Novamente aqui. Day. Então, já foi usado nessa primeira oração aqui. On day. E on a Sunday. Novamente aqui. E a última frase. In July at the local musical festival. Então, ali, in, antes de um mês do ano. In July. Aqui nós temos um mês do ano e foi usado in. Então, para nós observarmos aqui essas preposições. In e on. Quando nós falamos dia e aqui a palavra dia, também indicando o tempo, dia ensolarado, né? E apenas a palavra dia, usamos a preposição on. Agora aqui, quando nós estamos usando a tarde, manhã, tarde, à noite, para indicar datas, né? Aqui o ano em que aconteceu e meses do ano usamos a preposição in, correto? Agora, vamos observar ali a primeira questão. With the letter A. With the preposition, preposition is used to mention a day. Qual é a preposição que usamos para mencionar o dia? Dia. Quando nós usamos a palavrinha dia, nós usamos a preposição on. Então, nós vamos colocar aqui, on. Então, antes, para vocês lembrarem, quando forem escrever algumas orações, nós vamos lembrar que antes da palavra dia, a preposição que ela precede é a preposição on. Certo? Agora, a letter B. Which preposition is used to mention a part of the day? Morning or afternoon? Então, aqui, qual preposição é usada para mencionar uma parte do dia? Ela pode ser manhã ou tarde. A preposição que nós usamos aqui, in, afternoon, é in. A preposição in. Então, antes de palavras que indicam uma parte do dia, manhã ou tarde, nós vamos estar utilizando a preposição in. Então, aqui nesse espaço, nós vamos colocar in. Agora, a letter C. Which preposition is used to mention a month? Então, ali, qual preposição nós usamos para mencionar um mês? Observem aqui, in July. In. A preposição que nós utilizamos antes dos meses do ano é a preposição in. Correto? E a última. Letter D. Which preposition is used to mention an year? Qual é a preposição que usamos para mencionar ano? Então, aqui temos ano, é 2017. A preposição que nós utilizamos ali é in. Correto? Então, nós vamos lembrar. Antes da palavra dia, a preposição que nós utilizamos é on. Antes, quando nós vamos utilizar partes do dia, desse dia, né? Nós, afternoon ou morning, or morning, nós usamos in. Antes de ano, os numerais que indicam o ano, in. E antes de meses do ano, usamos a preposição in também. Correto, gente? Agora, vamos ali para a outra página. Número 3, page 67. Look at the pictures and read the captions. Complete the sentences with question words, prepositions, and the best simple of verb be. Então, ali nós vamos ver as imagens, as fotos que nós temos aqui abaixo, deste capítulo. E nós vamos completar com question words. Nós vamos usar essas question words que foram mostradas aqui. What, when, where, which, who, why e how. E depois, também, nós vamos completar com as preposições que nós vimos ali. In and on, ok? Então, aqui nessa primeira, nesse primeiro exercício, né? Justin Timberlake, acho que é o nome dele. Super Bowl, Super Bowl Halftime Show 2018. Aqui tá falando que o show de intervalo do Super Bowl, né? Do Justin Timberlake. A letter A. Is in the picture, né? Quem está na foto? Então, a pergunta que nós, a question word que nós vamos utilizar aqui é quem? Quem está na foto? A question word que nós utilizamos ali é who? Então, é essa daqui que nós vamos estar escrevendo. Who is in the picture? Who is in the picture? Aí você vai escrever o nome do cara. Quem é o que está na foto? É esse nome que você vai escrever ali. Justin Timberlake. Timberlake, ok? Aí você escreve o nome dele aqui ao lado, nesse espaço que tem ali. Aí tem uma outra pergunta, né? Aí temos que fazer uma perguntinha aqui, de acordo com essa resposta que nós temos ali. This show was... This show was... Aí nós temos uma data, 2018, em 2018. Este show foi em 2018. Então, a preposição que eu uso aqui é in. In 2018. Então, olha, se eu digo... This show was in 2018 during the Super Bowl. Esse show foi em 2018 durante o Super Bowl. Qual pergunta eu posso estar fazendo aqui? Se para eu ter essa resposta, eu vou perguntar quando foi isto? Quando foi isto? Então, eu vou escrever aqui. When was it? When was it? Essa perguntinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Who is in the picture? Justin Timberlake. Letter B. When was it? When was it? Quando foi isso? This show was in 2018 during the Super Bowl. Ok? Essa resposta ali que vocês vão estar colocando. Agora, aqui, na letra C, nós temos a Viola Davis, Academy Awards, February 26, 2017. Está escrito aqui embaixo, a Viola Davis, na Academia Awards, em fevereiro, 26 de fevereiro de 2017. Aí, aqui, nessa pergunta, nós temos que usar uma question word. The picture's taken. Então, quando foi tirada essa foto? É isso que eu preciso escrever aqui. Quando foi tirada esta foto? Então, eu vou colocar when, essa question word aqui. When, e o verbo be, was. When was the picture taken? It was taken. Olha aqui, qual a preposição que nós utilizamos antes de meses do ano? On, então, it was taken on February 26, 2017. Aqui, on, e aqui, na letra C, when was. E a letra D, vamos ver aqui, holding, né? She was holding an Oscar statue. Aqui, ele está perguntando que ela estava segurando uma estátua de Oscar. Então, a pergunta que eu preciso fazer aqui, holding, segurando. O que ela está segurando? O que ela estava segurando? Para nós fazermos essa pergunta usando uma question word. What was she holding? What was she holding? O que ela estava segurando? She was holding an Oscar statue. Ok? Eu vou voltar aqui para vocês virem como é, eu não consigo aproximar mais que isso para vocês virem, né? When was the picture taken? It was taken on February 26, 2017. Letter D. What was she holding? She was holding an Oscar statue. Então, ali, onde, quando foi tirada esta foto? Quando foi tirada esta foto? Ela foi tirada em fevereiro, em 26 de fevereiro de 2017. O que ela estava segurando? Ela estava segurando a estátua, uma estátua do Oscar. Ok? Ok? One moment, please. Ok. No problem. And other exercise. Letter D. E. Aqui mostra o Ed Sheeran. Ed Sheeran and a fan in the streets of London. Então, aqui mostra o Ed Sheeran e uma fan, né? Numa rua de... Nas ruas de Londres. Nas ruas de Londres. Eu acredito que esses... Alguns cantores aqui, eles... Vocês conhecem atrizes, vocês conhecem atrizes, vocês conheçam eles. Então, aqui nós vamos perguntar. Nós temos que fazer uma pergunta para essa resposta que nós temos aqui. Aí temos que usar o verbo be. Então, antes do pronome, da terceira pessoa do plural. Então, they were. They were in the streets of London. Então, aqui, eles estavam nas ruas de Londres. Então, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Qual pergunta a essa resposta? Se eles estavam nas ruas de Londres, eu vou colocar ali, onde eles estavam? Para eu fazer essa pergunta ali em inglês, nós vamos utilizar a question word ali. E nós vamos colocar. Where were they? Where were they? Nós temos uma pergunta semelhante aqui. Where were... Ao invés de you, nós vamos usar they. Né? Where were... Aqui, ó. Temos ela igualzinha aqui. Where were they? Onde eles estavam? Então, essa pergunta igualzinha nós vamos estar escrevendo ela nesse espaço aqui. Where were they? They were in the streets of London. Ok? Então, copiem essa perguntinha que nós temos aqui. Where were they? Nesse espaço. E aqui, they were. They were in the streets of London. Letter F. Eu tenho que fazer... Preciso fazer uma pergunta, mas vamos ver qual é a resposta primeiro. Antes de meses do ano, a preposição que nós utilizamos é in. Ok? Então, ali... It was in September 2014. After an interview at BBC Studios. Então, ali diz que foi em setembro de 2014, depois de uma entrevista nos estúdios da BBC. Então, se está falando aqui que foi em setembro de 2014, eu preciso fazer uma pergunta ali. Quando foi isso? Quando foi isso? Quando foi isso? Eu vou perguntar... When was it? When was it? Ok? When was it? It was in September 2014. After an interview at BBC Studios. A resposta nós temos aqui para vocês escreverem certinho. Ok? Aí vocês observem se vocês escreveram corretamente. Eu só vou ler novamente aqui as respostas das perguntas e respostas que nós utilizamos para essas questões ali, usando as question words e o verbo to be no passado. Who is in the picture? Justine Tumberlick. Letter B. When was it? This show was in 2018, during the Super Bowl. Letter C. When was the picture taken? It was taken on February 26, 2017. Letter D. What was she holding? She was holding an Oscar statue. What was she holding? Letter E. Where were they? Where were they? They were in the streets of London. They were in the streets of London. Letter F. When was it? When was it? It was in September 2014, after an interview at BBC Studios. Ok? Então aqui, para nós conseguimos fazer as perguntinhas que temos aqui, através das respostas que nós temos, é que nós vamos saber qual pergunta fazer. Eu acredito que vocês tenham entendido bem, não é difícil, e o que nós precisamos saber é quando usar essas question words. Lembrando que ela sempre vem no início da oração e o verbo be no passado, depois. Agora, lembrando do que nós estudamos também nesse capítulo, são as preposições, antes da palavra dia, nós usamos a preposição on, e antes da, quando nos referimos a partes do dia, a anos, e a meses do ano, nós usamos a preposição in. Correto? Correto? Essa é o que nós podemos estudar hoje. Temos alguns minutinhos e vou deixar esse momento para vocês perguntarem alguma coisa, não sei se vocês vão querer fazer alguma pergunta, mas ainda temos alguns minutos para estarmos... E aí